Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hugo do canal Cortes Podcast E se você ainda não trabalha com internet, você está perdendo tempo Conheça agora a profissão do futuro E a melhor maneira que você pode começar nesse mercado é investir no conhecimento Então conhece agora o Nitro Edges Que é um treinamento completo Onde você vai aprender a como vender todos os dias através do Facebook Isso tudo por apenas R$ 97 E lembrando, se você não gostar do conteúdo Você pode pedir seu dinheiro de volta em até 7 dias Então não fique pra trás, venha agora pra esse novo mercado Ah, eu quero é servir o diabo mesmo Fazer um pacto Não consegue, né? Não tem acesso ao conhecimento Não é assim, tipo só querer Tem tipo uma pirâmide Tem uma pirâmide e você é escolhido Você é escolhido Você é escolhido por base em uma série de fatores Bases numerológicas, cabalísticas, astrológicas Eles fazem, mapeiam E vê se você está dentro daquele escopo Daquele perfil que eles estão procurando E aí eles vão até você Você pode falar não quando eles vêm? Pois é, é difícil falar não Porque eles vêm com uma linguagem muito sedutora Ninguém vem dizendo assim Nós somos satanistas E a gente fala Não, nós somos uma família Nós somos uma irmandade Nós somos um grupo É meio velado? É, velado É velado Não é assim? Não, não Uma vez eu acho que eu vi um podcast seu Eles se sentem então Na verdade certas Digamos, eles não pensam assim Ah, eu estou sendo uma pessoa má Ou algo do tipo Não, não, não Porque quando eles se comparam com a maldade humana Pela terra Eles acham que eles não estão fazendo nada de errado Entendi, entendi Porque o ser humano faz coisas assim Atrocidades, né? Mas eles são unidos entre eles São muito unidos Extremamente unidos Eles se protegem E se fortalecem Quando você entra pra seita Você galga patamares rápido De dinheiro, de poder, de fama Você tem um satanista Que é presidente de uma multinacional Ele te emprega lá Te coloca num cargo de executivo Então você começa a ganhar dinheiro Ter prestígio Tudo aquilo mexe Aquela glamorização mexe com as pessoas Mas inicialmente A abordagem é vir a fazer parte de uma família De um grupo de estudos Nós vamos estudar ocultismo Isso fascina Você fala ocultismo É aquilo que você desconhece Então eu vou estudar o oculto Eu vou conhecer coisas Segredos Você fala pra alguém Que vai conhecer o segredo A pessoa pira Tem aquele livro até O segredo, né? Então aí fizeram o segredo do segredo Desvendando o segredo O código do segredo Que todo mundo quer saber O raio do segredo, né? Então as pessoas ficam fascinadas Em conhecer esses segredos E mergulham nisso Eu vi, acho que um podcast seu Se me falha a memória Que você até comentou Da Bíblia satânica Da Church of Satan Isso Dos quatro livros da Church of Satan Então, na verdade Esse livro Não é a Bíblia satânica Verdadeira, original É um verniz da doutrina satânica Pra angariar pessoas Simpatizantes do satanismo Interessa pra eles Ter simpatizantes também Porque esses caras Fazem um serviço sujo Os caras acham que estão participando Mas não estão É, não estão Meio que isso Meio que isso Se eles verem alguém com potencial Eles vão catapultar pra cima A galera deve estar perguntando Como que ele entende tudo disso Você já fez parte? Fiz parte Fiz, fiz Chegaram até você Chegaram até mim Por uma série de fatores Eu nasci no dia 9 de março 9 é um número cabalístico Pra eles Março é outro número cabalístico Tinha congestões astrológicas Enfim, eles fizeram todo o mapeamento E eu também busquei Eu gostava de estudar o cultismo Eu ia em biblioteca Era rato de biblioteca Estudava o cultismo E aí mandei uma carta Pra Sérgio de Satan Na época Era microficha Não tinha internet Aquela época Aí achei o endereço Mandei uma carta Me devolveram Uma carta padrão Porque tem o falso satanista também Assim como tem o falso cristão Tem o falso satanista E tá cheio de falso satanista Pra você descobrir Uma seita verdadeira Não é tão simples assim Porque tem muita gente Que é caça-níquel Manda por exemplo Um e-mail pra você E fala Eu sou dos Illuminati Que é uma seita Conhecida Como que comanda o mundo também Então você quer fazer parte Dos Illuminati Fazer parte dessa família Então você manda 300 dólares Pra conta tal E a gente vai mandar Uma carteirinha de sócio O cara acredita nisso É caça-níquel Acredita Acredita que tá fazendo parte Ele tem a carteirinha Do Illuminati Ele tem o crachá Pra levar um golpe Do satanismo É foda né Pois é Então E quando mandaram pra mim Eu já saquei A primeira carta Foi meio comercial Foi assim Eu tinha que pagar Na época 100 dólares Pra ter uma carteirinha De sócio Eu falei Pro inferno Literalmente Pro inferno Então Isso aí Tá zoando com a minha cara Aí eu mandei outra carta Falei assim Não, eu não tenho dinheiro Pra pagar Não tenho grana Sou pobre E aí Passou um tempo Eles mandaram perguntas Pra mim Isso tá na minha série De livros Filho do fogo São sete livros Eu narro toda essa Trajetória Então eles mandaram Várias perguntas Pra mim Perguntas do meu cotidiano Que eu achava disso Que eu achava daquilo Mandei foto Uma série de coisas Que eles pediram E aí depois de um tempo Alguém entrou em contato Comigo E aí me chamou Pra fazer parte De uma reunião De estudo E assim Era uma reunião De estudo ocultista E você estudava Várias coisas do ocultismo Estudava A magia de Crowley A Otto Do Rasputin Então você conhecia Os bruxos Da história Como é que eles Glamorizaram O poder que eles tinham De sedução De persuasão Nas pessoas Então aquilo começa A te fascinar Vocês chegaram A estudar alguma coisa Do Saint Germain Saint Germain não Ele é da alquimia É acho Tá mais ligado A alquimia Eu pensei que tinha Não tem tanto Esse lance Se fala sobre a pedra Filosofal lá Não Isso é coisa ligada A alquimia mesmo É que a alquimia Não é religião É uma precursora Da química Algumas filosofias Usam ela Usa Usa as filosofias Eles faziam tudo Em código Eles queriam Era um clube fechado Também Que eles queriam A pedra filosofal E o elixir da vida É Que é o Para voltar Tem até um desenho Desse negócio Fomentar a alquimia A lei da troca equivalente É doideira E esse negócio de troca É uma espécie de pacto Também É a lei da troca